O inimigo já tentou tirar tua vida O inimigo já tentou desfazer A aliança que eu tenho contigo Coloco no ofertas para ti Mas o Senhor manda eu te dizer Sabe por que meu servo está colocando a mão sobre o teu coração? É para blindar ele É para blindar ele De todos os ataques de Satanás contra a tua vida Eu vou trabalhar no meio dos teus Eu vou entrar no meio dos teus Eu vou estar quebrando correntes Através da tua vida Através da tua vida Tu tem dito assim Senhor, eu não sei orar Eu não sei me expressar Mas a tua lágrima fala diante de mim E eu vou entrar com providência Dentro da tua casa No meio dos teus Eu vou trazer para minha presença Para provar que eu sou Deus Sobre a tua vida E o Senhor disse para ti nesse momento O Senhor disse para mim assim Fala para ela Porque sou eu que se levantei em prol da vida dela Sou eu que se levantei em prol dos dela Por que? Porque eu fico escolhendo ela No meio daqueles que achavam que eram merecedores Ei, deixa eu te dizer uma coisa O Senhor manda eu te dizer Eu te escolhi no meio de muitos Para provar que eu sou Deus sobre a tua vida Hoje você está viva Hoje você está respirando Mas o inimigo já queria te jogar na copa O inimigo já colocou você na enfermidade O inimigo já colocou você diante de problemas Onde você pensou não tem jeito O Senhor diz Sabe por que você está viva hoje? É porque eu tenho promessas para cumprir toda a tua vida Sabe por que tu está viva hoje? É porque eu não vou trabalhar no meio da tua parentela Sabe por que tu está viva hoje? É porque eu ainda tenho uma obra Para ser concretizada sobre a tua vida Cheira e pecança na bacanha O Senhor manda eu te dizer Então somente desça Então somente se coloca na presença Tu tem dito Senhor Será que eu tenho te agradado? Senhor Será que eu estou me colocando na posição? Eu estou te moldando Eu estou te moldando E você vai identificar Aqui o que me agrada E o que não me agrada E a cada lava sumi, cada laia Eu digo para ti Quando entrares dentro da tua casa O Senhor diz Nesse momento Levanta a mão Repreende todo o mal que está Alojado naquelas quatro paredes Nova sumi, cada laia Da tua casa O Senhor diz Eu estou entrando lá agora E estou quebrando Um espírito maligno Que está operando no meio da tua família Esse espírito maligno Tem tirado o teu sono Esse espírito maligno Tem desfeito Muitas coisas na tua mente Mas nessa noite eu estou desfazendo aí Nessa noite eu estou cancelando agora 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 E em calamá su E em calamá su E em calamá su Amém.